Como é que é Maltuídeo? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da terceira jornada do The Journey. Terceira e última jornada. Estamos com o Danny Willems em Manchester e pelos vistos vamos fazer aqui um jogo contra o Cardiff, que está em vigésimo lugar. Para depois sim irmos jogar as meias finais da Liga dos Campeões contra o Ricardo, o PSG. City versus o PSG. Ah, novamente com o nosso irmão. Apanhámos-nos outra vez. Pois é, agora que eu estou a pensar, o Willems vai jogar contra o irmão outra vez. Holy shit. Vamos ver o que é que vai dar. Curiosos, eu estou. Bora. Bom, vamos desfaçar um jogo facilzinho, isto é a arrebentar, é para cima deles. Yeah, vamos ver. Pode ser daqueles jogos em que não há nada e pode ser daqueles jogos em que eu faço tudo. Olha, viram? Já começámos mal. Não conseguimos tirar a bola. Vamos ver, ok? Linda? Vai buscar? Tirou? Linda? Linda? Oh, eles foram por cima da defesa e ele poderia estar aqui. Oh, isso é um ótimo gol. Não sei. Digam-me vocês. Digam-me vocês se não começámos bem. Com uma assistência aos 3 minutos. Eu acho que começámos bem, mas pode ser só impressão minha. Eu acho que nós começámos muito também. Bom, amiguinhos, bora. Vamos arrancar. Mas isto também é como o jogo do Alex Hunter também, que fomos jogar contra o Leganet, ou o Levanet, ou o Levantes, ou como é que ele se chama, e também estes para o T4 ou 5 pipocas. Eu não sei. Estes jogos não fazem grande sentido. Era preferível se entrar só a história na Liga dos Campeões, na minha opinião. Linda. És um artista do caralho, não é, Rick? És um artista. Podias ter feito diferente. Mais uma assistência. Não, quiseste inventar. Quiseste inventar, não é, Rickzão? Quiseste inventar. Bora. Mete-se aqui a gol. Acredita mesmo. Acredita. Acredita. Ah. 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 Bora. Tirou? Bem? Nossa. Não vou fazer nada. Coitados. Eu tenho pena. Tenho. Hum. Olá. Temos o rebate cá do meio da street. Maluco. Estamos. Zéjo, desse lado. Rebem-te-á com esse trouzinho do like. Já sabes, esteis na descrição os links para acompanhar tanto esta temporada completa como as duas últimas temporadas. Estamos em 2º lugar, com 69 pontos. Chelsea em 1º, com 71. E onde está o United? O United levou no episódio passado na peida do Real Madrid, meu. Com o nosso Hunter. Não fizemos um grande jogão. Podes pôr aqui, se quiseres. Ah. Eles têm posseção agora e há espaço na linha. Ah. Era lindo. Era lindo. Deixa. Toma. Isso. Era bonito. Era. Não digo que não era. Era bonito. Bom. Mas temos estado a bombar com o Williams há brutas. É. Temos ido defender. Temos ido buscar bolas. Temos ido centrar. Temos ido 30 para uma lines. 30 para uma lines é 30 para uma linha americana. Ah. Rico. Mas... Mas isso não é inglês. Põe não, Zez. É americano. Fechou. Devias ter feito colocado, Rico. Devias ter feito colocadinho, Ricozão. Devias ter feito colocadinho. Tinha sido melhor. Ganha. Linda. Isso. Vais pôr aqui. Linda. Tirou. Bem. Isso. Se metes. Se metes. Ah, isso foi tão incisivo. Ah, Rico. Não inventa, meu. Ah, não inventa, Ricozão. És um bem-torbo de zero, Rico. Aqui. Linda. Aqui. Linda. Gol. Isso é bem-me merdas à Williams, esses festejos. De um gajo que se atira à pocha ou morto parece que levou um tiro, não é, Zezaga? Aí, já está a dar. Isto vai ser a mesma cena com o... Vai ser a mesma cena com o Real Madrid, quando jogou contra o Leganese ou contra o Leganese. Vai ser a mesma treta, Zezaga. Isso. Linda. Pode expor. Entra, 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 entra. Entra, velho. Olha. What the fuck? Ah, Zezaga. Podia ter... Ia tão isolado para poder feito não sei o quê. O que é que ele foi fazer? Que estupidez, meu. Eles, às vezes, não querem, né, amiguinhos? Bora. Caiu em cima. E? Linda. Uh. Vou para cair em cima. É minha. Bora, equipa. Isso. Mete aqui. Mete aqui. Uh. Bem. Olha aí ao lado. Isso. Tirou. Deixa. Ah. Bora. Tira. Ah, Zez. Ah, e agora estou a ver. Que história é que será que se vai passar com o Williams, com o irmão, a apanhar o PSG nas meias finais. Que tiro, Zé. Que tiro, Zé. Olha, pensava que ele ia buscar, não quis. Ah, mas na segunda mão, no último episódio, vocês sabem disso, aqueles que acompanham o canal, o Manchester United, o Manchester United, queria ir buscar o resultado, não sei se vocês se lembram. Ui, era lindo, era lindo, era lindo, era lindo, Zé, se aquela bola, se aquela bola lhe dá. Ih, linda. Toma. Isso. Tirou. Estou a jogar muito mais solto, notas que estou muito mais solto, isto também tem muito a ver com o número de jogos, eia, nem chutarão, coitados, com o número de jogos que também tenho feito no UT, né, vê-se que tenho muito mais sensibilidade que a bola no pé, do boneco. Bem. Isso. E se mete. Vai buscar. Vai buscar, caraças. Oh, rio. Oh, isso é uma boa segurança. Oh, é que gol, Zé. Deixa lá fazer assim. Ia, que gol, Zé. Mas foi muito bem pedido a bola. E olha o público que está em altas, olha. Pedi a bola. Toma aqui pé essa bola, pum, ele mete, e eu, um bocadinha. Ah, não tinha hipótese. Foi bem batido o guarda-rítima. Não foi mal batido, foi bem batido. Ele estava fora de posição. Mas eu queria o remate de pé. Eu queria que ele rematasse de pé. Porra, porra, nesta dificuldade é impossível. Raramente dá para apanhar ali a bola. Na última dificuldade do jogo, na última mesmo. Na última mesmo, então esqueçam. Nem sequer tentativa dá, porque a bola nem sequer para ali. Na dificuldade abaixo, vocês conseguem recuperar aquelas bolas todas. Estudinhas. Aquelas bolas a meio campo. Ah, não quis estar. Nesta dificuldade, às vezes dá para tirar uma, às vezes não dá para tirar uma. Tem jogos que eles a mandam sempre para lá, tem jogos que nunca a mandam para lá. É o bote. O bote está programado daquela maneira, não é, Zé? Tira. Bora. Bora equipa. Isso? Vai. Aqui. Vai. Anda. Rápido, Zé. Ah, meu Deus, Sané. Meu Deus, Sané, Sané, Sané. Ah, oh, Guardiola, vai-te ir e chega tu queres. Põe-nos em vantagem e marca o próximo gol. Mate, puta que foda. Vai tapar a merda, oh, oh, Pepe. Pua-se, meu. Estamos a ganhar por quantas pipocas, olha que sorte. Ah, xa, uma camisola. Que estupidez. E ele diz que é grande lance individual. E ele diz que é grande lance individual. É grande, mas é chorice. Ah, está bem. Sérgio, agora que eu estou a fazer uma pergunta. Nós já marcámos um golo, caraças. Aquele de cabeça. Ou não contou? Contou, caraças. Porquê que ele estava a dizer para marcar mais um golo? Está todo bugado o jogo. O gajo veio-me dizer para marcar mais um golo. Marcar o próximo golo. What? Estamos a ganhar por... Uma técnica... Ah, graças. Vai buscar. Vai buscar. Oh, aqui está uma abertura. Lixou-me bem o Mangas. O Mangas lixou-me bem. Vamos a ganhar por 3-0. O homem quer que eu marque um golo ainda. É impossível, velho. Às vezes concretizar os vossos desejos, não é? O gajo está a fazer um grande jogão. Não é possível que estás a pedir mal a bola, rico. Pô. Vai? Isso. E ele lá direitinho. Era um bocadinho mais. Eu ia ter puxado um bocadinho mais o analógico. Tinha sido perfeito. Mas dava para entrar mais um bocadinho, acho eu. Bora, 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 bora. Cá em cima, cá em cima, cá em cima. Alma. Dá nada. Bora. É deles ainda. Tira. Ai, é na cara. Cara, o gajo até me deu as mãos à cara, Zége. Nunca tinha percebido. Isso? Dez. Dez. Porra, meu. Solta. Lá, tia. Dá-me vontade de ir ao banco e dar um puta de um cacetadão no treinador. Toma, toma, toma. Pronto, toma. Ah, Zége, deixa de inventar e troca. Toquezinho, vocês não estão a jogar futebol praia, Zége. Deixa de ser malucos, meu. Ai, ele saltou e tirou-te a bola. Será que vão buscar o golozinho de honra? Não, não tem, pode. Acho que nem um golo eles vão dar. Mete-te aqui, isso. Bora. Nem vou pedir. Nem fizeste. Podiam ter passado. Estava ali a entrar. Era só se entrar, melhor. Não, 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 não. Ah, Zége, eu estou sempre a inventá-las, meu. Também só dá pra fazer isto nesses jogos, porque aí há quatro ou cinco episódios atrás passaste-te mal, não sei se te lembras. Passaste-te mal, paqueraças. Ah, Zége, é tão fácil, meu. Mete aqui. Tem que ser, velho. Tem que inventar, né? Tem que inventar, né? Tem que inventar. O que é que eu vou fazer? Ah, 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 ah Estavam nos 87 minutos, ou nos 93, ou não, estava para aí nos 90, acho eu. Estava nos 90 e já tinha dado os descontos de tempo, os minutos de desconto, mais 3 minutos. A primeira mão da Liga dos Campeões, a City em casa contra a Bayern, estava 1 igual, aos 90 minutos. O jogo acaba, eu sou substituído porque não estava a cumprir os meus objetivos. Em 3 minutos de desconto de tempo, eles me espetam lá 2 golos e fazem 3-1 em casa do City. O que é resultado? Na segunda mão vem-me aflito, eu a perdi por 3-1, na segunda mão tinha que marcar 3 golos sem se ferir nenhum. Andei para aí, ótimo, ótimo. Tem toda a razão, és mérito dos rapazes, é, eu falo dele, ele é maluco, ele é bem a deslocar a falar. Ele é bem exibicionista. Da Williams! E depois ele leva com essas assim dos jornalistas que até fica com uma ganha de cabeça. É engraçado, a cena do Williams é engraçado, é um gajo que vai dar tonto, vai dar parvalhado. Ele merece, eu vou jogar a final com ele. Vou jogar o Williams contra o Hunter, vou jogar a final com o Williams para ver se a gente consegue lhe dar a final da Liga dos Campeões. Bom, supostamente agora, vamos para a primeira parte do jogo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Quem é que lá está? O irmão dele. Vou simular estes estranhos, não vou fazer estes estranhos, não me apetece fazer estes estranhos, vou simulá-los porque estou curioso para saber o que é que vai acontecer. Simular, claro. Nota BB, é bom, olha, ao menos isso. BB, duas notinhas boas. Duas notinhas boas, agora vamos avançar. Ok, deixa-me ver o que é que vai dar. Se calhar não vai dar nada. Ux, ah, ele vem cinco treinador a treinar a parte, pois é. Ah, sim, son. Elevação, poder e precizão. Ei, não um guarda no Lander que está mantendo isso. Obrigado, boss. Boa trabalho. Acredito que estás pronta para tomar aquele irmão de seu agora. Ok, estou fora. Ah, estás a brincar. Ah, f... Ai, vamos ter que lhe dar a volta. Vamos ter que lhe dar a volta. Que filha da mãe, Zé. Ei, dá-me vontade de lhe dar-lhe um puta de um estouro. Descolar... Tirar-lhe a sola dos ténis do chão, Zé. Ai, Zé, dava-te uma bantava, as caras pete no ar, assim no ar. Bora. Ah, merda. Se o gajo corta-se, pois, porque ela é central. Toma, vai buscar. Vai buscar, vai. Carasço, o gajo às vezes corta-se, meu. Ah, cabrão. Vai buscar. Ah, que mal, mano. Esta não contou. Acho nem para ele, nem para mim. Cabrão, não. Puta-se, não dá, velho. Não dá, meu. Ai, vem. Vai, Henrique. Agora não está a correr bem. Ah, eu estava a ir a arrancar cedo demais. Ui. Não, não. Eu estava a ir a arrancar cedo demais. Bem, 4-1. Ah, esta... Ui, esta foi bem papada, esta. Ah, ah, fuck you. Acabei contigo. Porra, meu. Eu estava a vir. Há bocado, não estava a conseguir nenhuma. Toma. Yes. Aí, o jogo da manhã vai ser tudo... Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. É o suficiente disso. A esposa vai estar fumando. Dani. A equipe se encontra antes do jogo de amanhã. Sim, boss. Olá. Apenas as cordas e tudo isso. Sim, vamos ver, não é, Terry? É, mas é o segundo confronto. Outra vez, levaste-te nas lonas e vais levar outra vez. O que é que será que vai acontecer neste jogo, mano? Será que o gajo vai entrar de forma muito agressiva contra nós? Vai nos lesionar, vai nos fazer algo mal? O gajo não pode connosco. Isto é um bocadinho. Aliás, a gente também não pode connosco um bocadinho. Eu já não consigo ver à frente, meu. My God, Zez. Bom, Zezocas, o que é que vamos fazer? Vamos fazer os treinos, acho eu? Não. Ah, é jogo já. Vamos deixar para o próximo episódio. No próximo episódio fazemos as duas mãos no mesmo episódio. Desse lado. Like, são maravilhosos. Muito obrigado a todos. Eu sei que o episódio está mais curtinho, mas é preferível guardar as duas mãos no mesmo episódio que fica bem pequeno e tentámos perceber o que é que se vai passar. Encontra entre irmãos. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.